Olá, querido assinante, olá você, investidor de Baby Doge, Master Coach André Hernado, Coach Financeiro aqui. Saudações, de acordo com o horário que você receber este vídeo, eu venho aqui falar com você sobre a queima dos 54 trilhões de tokens de Baby Doge, que está programado para hoje, ou vai ser programado para hoje, ou está em votação lá na comunidade. Enfim, o que eu quero trazer para vocês hoje é a decepção que muitos investidores estão passando nesse momento, estão sentindo agora, diante do pronunciamento dos desenvolvedores de Baby Doge. Vocês sabem que eu sou um produtor de conteúdo de Baby Doge, Coi. O canal já existe há bastante tempo, mas em janeiro de 2022, eu direcionei o canal para criptomoedas e comecei a fazer conteúdo de Baby Doge. O meu canal ganhou visibilidade, cresceu bastante por causa também do token da Baby Doge, por causa dos vídeos, dos conteúdos que eu trago para cá. Mas você que me acompanha sabe que eu não alivio. Eu sou justo, eu falo a realidade, eu falo aquilo que eu entendo como certo. Esse conteúdo é subjetivo, claro, representa a minha análise. E eu já trouxe para cá muita matéria criticando a falta de clareza dos desenvolvedores da Baby Doge. Eu trouxe para cá as duas pontes, como estava mal explicado. A ponte Ethereum, que foi lançada há sete meses atrás, dividindo a ponte com a rede da BSC. Nós tínhamos um supply para a BSC e outro supply para a rede da Ethereum. Eu vim falar sobre isso. Depois eu trouxe um vídeo aqui falando com vocês que a rede era uma rede bridge, ou seja, era um espelhamento da rede do BSC. Não era uma rede multi-chain, não era uma rede que somava os dois supplies. Então, valia um supply só. Eu trouxe uma série de situações aqui. Eu mostrei para vocês também uma quantidade de tokens, que hoje está em 74 milhões de tokens, que para muita gente estava queimada. E eu sempre falei que eram tokens bloqueados pela equipe, pela tesouraria, pelo marketing da Baby Doge. Muitos investidores imaginavam que esses tokens seriam queimados no aniversário de um ano. E o que o desenvolvedor propõe? Queimar 54 milhões de tokens da carteira do Ethereum. E aí, é isso que eu quero trazer para você. O que você acha disso? Fala para mim qual é a sua percepção, sua análise. Queimar tokens de uma cadeia que praticamente ninguém usa. Você vai ver isso aqui. E uma outra situação aqui no vídeo que eu vou te mostrar. Essa cadeia da Ethereum não está mais na CoinMarketCap, ok? Esse é outro fator interessante e preocupante. Porque estava lá e agora não está mais. Então, fica comigo nesse vídeo, que é sobre esse assunto. Você concorda que seja queimado 54 milhões de tokens da carteira Ethereum? Você está feliz com isso? Você acha que essa queima vai ajudar de alguma forma o token Baby Doge? Já que a rede PSC, que tem mais de 1 milhão e 500 mil detentores de tokens, não vai mudar nada. O supply vai ficar o mesmo? Não vai ter alteração significativa? Porque a carteira Ethereum praticamente ninguém usa. E essa carteira, por ser bridge, será que vai influenciar no somatório total dos tokens da Baby Doge? Será que o supply será afetado? Bom, deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Eu, particularmente, não gostei. Como investidor, acho que não deve ser assim. Deveriam queimar ou os tokens dessa carteira de marketing, que tem 74 milhões de tokens, ou queimar diretamente no supply de 159 quadrilhões, mas não vai ser feito nenhuma coisa nem outra, e eles vão queimar os tokens da Ethereum. É um presente de grego? Será? Será? Então, fale aqui nos comentários o que você acha dessa situação, se você ficou satisfeito ou não, ou qual é a sua opinião. Deixa aqui embaixo para a gente conversar. Eu terei imenso prazer em responder você. Então, vamos lá pra dentro do compartilhamento de tela, para eu mostrar pra você o que eu estou falando aqui. Baby Dogecoin, nesse momento, 1 de junho de 2022, dia de comemoração do aniversário da moeda, mas, muito particularmente, não estou vendo muita razão pra comemorar. O token, nesse momento, está custando 8 zeros, 1.778, com uma queda de 15,87 em relação às últimas 24 horas, mas, muito devido à queda do mercado de criptomoedas, o Bitcoin também está em queda, e Baby Doge seguiu na onda. Então, aqui, diretão para o Twitter oficial de Baby Doge, o primeiro tweet de Baby Doge. Fez aniversário, Baby Doge, nosso instantâneo é ao vivo para a proposta de comunidade de votação. A primeira proposta é, queimamos 50 quadrilhões no Ethereum? Vote agora para que isso aconteça. Não, não queime 50 quadrilhões no Ethereum. Nós esperamos que vocês queimem na BSC, que a queimadura seja na rede da Binance Smart Chain. É isso que a comunidade espera. Ninguém na comunidade, nenhum dos 1 milhão e 500 mil, mais de 1 milhão e 500 mil holders, quer que queime em Ethereum. Então, eu espero que a queima seja na BSC. Aí, aqui vem uma homenagem da Certique, desejando felicidade, falando que é um prazer estar aqui nesse momento, torcendo para que esse aniversário se repita. É uma honra para a Certique trabalhar junto com o Baby Doge. Aí, aqui vem, ama, comemorando um ano com o Baby Doge em nosso TME, Baby Doge Army. Simplex, desejando aos nossos amigos e parceiros um feliz primeiro aniversário. Estamos orgulhosos de ter lançado uma incrível integração on-ramp Baby Doge, que está para grandes tempos pela frente. E aí, a comunidade vem falando, os dev desenvolvedores colocando postagens de comemoração. Aqui, mais uma, bem legal. Feliz aniversário para uma das maiores comunidades, Baby Doge Coin, um dos blocchains mais bonitos aqui, aí falando BNB Chain. Baby Doge, tem mais de um ano de idade, consegui tantas coisas aqui, um ano que não é fácil de cobrir um único tweet. Mas, aqui está a nossa opinião sobre isso. Aí, vem aqui, campanha, propaganda, Baby Doge, metaverse aqui na BSC Day. Legal. Aí, a gente volta aqui na CoinMarketCap para eu mostrar para você o que eu acabei de falar. Antigamente, a gente vinha aqui nos contratos, tinha o contrato BNB Smart Chain e tinha aqui também o contrato da Ethereum. Agora, a gente só vê o contrato da BNB. Como já virou para o dia 2, lá nos Estados Unidos, a gente ainda não tem como fazer essa métrica perfeita, mas você pode pegar do dia 31 de maio, 1.557.391 holders, para o dia 1º de junho, 1.558.898 holders. A gente está falando de mais de 1.500 holders por dia, entre o dia 31 e o dia 1º. Então, aqui você percebe, 1.558.908 endereços na cadeia BSC Scan. E aí, o desenvolvedor pergunta se vale queimar. Queimamos 50 quadrilhões no Ethereum? Não, no Ethereum não é possível. Não é isso que a comunidade quer. Então, olha a resposta da comunidade. Aí vem a resposta da comunidade. Você vai ver que a galera não está satisfeita com essa queima na cadeia Ethereum. E o Katuitou, no BSC sim, mas por que no Ethereum? Um ano para isso, vem aí 25 quadrilhões no BSC e 25 quadrilhões no Ethereum. É melhor. Não, não é melhor. É melhor cortar, queimar 50 quadrilhões na Binance Smart Chain. No Ethereum não tem ninguém lá. Sabe, essa história ainda está muito mal contada, precisa ser muito esclarecida pelos desenvolvedores. Parabéns, a melhor criptomoeda e comunidade aqui. No Ethereum, queime 50 quadrilhões no BSC, Baby Doge Dinamarca. Ansa Azim, por favor, queime-os. Já faz um ano, o preço é o mesmo, enquanto há um milhão e meio de detentores de Doge bebê. Vijay Chouchan, votação termina em quatro semanas. Ali Harjiarab, não queimem no BSC. Estamos esperando o aniversário de um ano do Baby Doge e a surpresa ardente no BSC há muito tempo. Por favor, não nos decepcione. Mohamed Karame, nenhuma queimadura em BSC. Não tira a sara dos seus titulares. Coin Merchan, eu acho Baby Doge vão nos explodir com a segunda ou terceira proposta. Eles estão jogando e vão fazer algo enorme. Queime no BSC. Um milhão e quinhentos milhões de detentores no BSC. Por que a rede etéreo que vai queimar? Senhor, por favor, pense novamente. De We Afido. Wei, como a queima no etéreo é diferente da queima do BEP20? Alguém pode me responder? Kadir Barracay. Eu não sou mais o portador de Baby Doge. A traição por nós é enorme. Está satiado aqui o Kadir. Há choque do Ived. Queime agora 54 milhões. Queimem no BSC. Estamos esperando o aniversário de um ano da moeda e a surpresa ardente no BSC há muito tempo. Por favor, não nos decepcione. Wiki. Como eles queimam 54 milhões no Ether, os tokens desse lado não estão na base da figura. O Dom John, nós detentores estamos solicitando que você queime pelo menos 85% do fornecimento de circulante. Seu pedido. Quando ficamos com você um ano, o que você pode perceber é que vamos ficar com nossa moeda por tempo de vida. Então, por favor, queime. Queime. Olha o perto circulante. Baby Dogecoin, doutor. Não. Queime no BSC. Darius Bisga. Honestamente, acho que seria melhor se você se concentrasse no BSC. Você vai gastar muito em taxa de gás queimando um etéreo. Por favor, queime no BSC e investe isso. Em vez disso, eu faço uma proposta para ele. Paulo Parabólico. 50 em ambos ou 25 e 25 para ambas as blockchains. Qualquer um seria ótimo. Baby Doge Dinamarca. Queimar 50 quadrilhões no BSC. Tarjana Cripto. Queimar 50 quadrilhões no BSC. Caso contrário, nós detentores que estamos esperando por um ano, vai deixá-lo. Porque a astúcia de desenvolvedor é apenas para enriquecer-se do exército Baby Doge. Nós não hesitamos em deixar esta moeda. E nós não vamos nos importar o quão grande é a nossa perda. Uau, está falando por ele, né? Bruno Silva. Ei, Baby Doge. Você só está pensando no seu bolso? Faça algo que nos alegre também. Rodrigo. Só terminando no dia 28. Ainda tem que esperar muito. Lance Rassan. Burn 25 quatrilhões em BSC. Suporte longa carteira BSC, por favor. Não se divirta com todos os titulares. Baby Doge Dinamarca. De novo, no etéreo, queime 54 milhões no BSC. Baby, não é etéreo. Fazê-lo no BSC. Vamos lá. Você nunca ouviu o que a comunidade quer? Nels Gabriel. Cadeia original é BSC. Não é jeito queimar apenas do lado etéreo. Os maiores detentores da moeda do Baby Doge estão na cadeia BSC. Eles começaram o projeto. Queime 54 milhões no BSC. Talisson, Loctaroga, BSC, Burn. Todos esperar por um ano de aniversário. Não desaponte a comunidade. A comunidade está em peso reclamando aqui, indignada. E a comunidade não aceita queima em etéreo. A comunidade está pedindo para queimar em BSC. A queimadura tem que ser na carteira da BSC Chain. Já que a comunidade tem voz, a comunidade quer isso. Então, tem uma outra situação aqui. O rastreador de token, Monark.app, ele classifica as moedas de acordo com o risco de Honeypot. Essa classificação aqui é da Baby Doge na cadeia etéreo. Reinar sobre etéreo. Está vendo aqui? E olha só o que a moeda disse. Primeiro que você não vê nenhuma liquidez. A liquidez, o travamento da liquidez não existe. Você não vê tokens travado aqui em etéreo. Se liga só, fica comigo no BSC. Você vai ver a diferença para a cadeia Binance. Aqui, abastecimento. Queima. 42% queimados. Liquidez, nada. Desbloqueado, 1%. 56% desse abastecimento está na mão do proprietário. Vamos para a liquidez. Queima, nada. Desbloqueio. 65% dos tokens da rede etéreo desbloqueados. E na mão do proprietário, 35%. É muita coisa, gente. Aí vamos aqui para... É tudo, né? É tudo. Hug, hug, cheque por Monarca e APP. Proprietário tem 35% da liquidez. Proprietário tem 97% do fornecimento não queimado. Aí vem aqui. Primeira observação. Modificador de propriedade. Segunda observação. Modificador de propriedade. Terceira modificação. Tem apenas modificador de propriedade. Quarta. Risco de Roney Pot. Quinta. Risco de Roney Pot. Sexta. Risco de Roney Pot. Sétima. Verifique o uso de wallet address de campo. Endereço de carteira no campo. E oitava. O token pode ser usado para renunciar falsamente. Ou seja, pode ter uma falsa renúncia aqui. Então, essa é a avaliação do Monarca na rede Ethereum. Na cadeia Ethereum. Perceba que essa cadeia Ethereum, ela é muito ruim. Os tokens estão todos desbloqueados. Ou seja, não tem nada bloqueado. A liquidez não está bloqueada. E está todo na mão do proprietário. Horrível. Ninguém vai entrar nessa moeda pela cadeia Ethereum. Ninguém vai. Agora, olha a diferença na cadeia Binance. Reinar sobre BSC. Binance Smart Chain. Aí você vai ver aqui que existe. Expirou. Expirou, expirou. Essa aqui que expirou hoje, no dia 1º, já está solicitado o retrancamento. Dessas três carteiras aqui que estão na Unicrypt. Isso aqui é Pancake Swap. Já está solicitado o retrancamento. Dessas três carteiras aqui que eu vou marcar. Você já sabe disso que eu já falei aqui no vídeo. E essa última aqui também da Pancake Swap é por 60 dias. Está travada ainda. Legal. Então, tem a trava já solicitada, sem preocupações. E aí nós viemos para cá. Abastecimento. Queimado. No 45,91. Travado. Locado. Preso. 16,92. Liquidado. O líquido. O pool de liquidez. 2,43. E o desbloqueado. 34,73. Que está desbloqueado da livre. De abastecimento. Agora você vai na liquidez. Travado. O fechado. A liquidez. 76% dos tokens estão bloqueados. 13,85 estão queimados. 8,42 estão na mão do proprietário. E 2% estão liberados. Então, a liquidez. 76% dessa liquidez travada e 14 já estão, já está queimada. Já, já, já era. Não existe mais. E aí você vê aqui PSV2, 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 PSV2. Tudo isso aqui é Pancake Swap. Tudo bem? Então, é a liquidez de Pancake Swap que é necessária para que você possa comprar e vender tokens Baby Dogecoin. Aí você vem aqui. Rank check por Monark APP. O proprietário tem 8% da liquidez que está lá, travada dentro da Pancake Swap. A firmação tem apenas modificador de propriedade. Propriedade. Coin Token. Pode alterar limite. Risco de Honeypot. Modificador de proprietário. Risco de Honeypot. Risco de Honeypot, o proprietário pode ser usado para renunciar falsamente. Isso aqui, gente, está assim porque o contrato não foi renunciado e porque os detentores ainda têm uma parcela grande de tokens em mãos. Por isso que o Monark dá essa revisão aqui. E você? O que você acha? Faça aqui seu comentário. De antemão, essa possibilidade já desapontou a comunidade. A comunidade já está triste. É uma decepção. A comunidade tem que votar para ir para a BSC, o que já era esperado por toda a comunidade. E agora tem a possibilidade de queimar de uma carteira Ethereum que não tem ninguém lá. A verdade é essa. São pouquíssimos holders na carteira Ethereum. Quase 1 milhão e 600 mil holders na carteira BSC. Na cadeia BSC. Na blockchain, vai na Smart Chain. Essa é uma pergunta que a comunidade toda está fazendo. Por que queimar 54 trilhões de tokens em uma carteira que tem 3.585 titulares? E não queimar os tokens que estão aqui na carteira BSC, que tem 1.558.908 endereços. Com 6.207.303 transferências. Aí você, desenvolvedor, quer queimar aqui numa carteira que tem 9.327 transferências? Não é possível. Será realmente isso que está acontecendo? Essa é a carteira da EtherScan. Total de queima, 192 quatrilhões. Total bloqueado pelo marketing, pela tesouraria e pela equipe. 71 quatrilhões. Era dessa carteira que a comunidade estava esperando que fosse a queima. Talvez toda a carteira. Ou os 54 trilhões daqui. Pelo contrário, não aconteceu. Eles estão propondo a queima na carteira EtherScan, que é essa carteira aqui. Que tem 177 quatrilhões queimados. Você perceba que as quantidades são diferentes. Estamos falando de 192 quatrilhões na carteira BSC para 177 quatrilhões na carteira Ethereum. Ou seja, as blockchains estão com números diferentes. Enquanto na carteira EtherScan tem 42% do total queimado, na carteira BSC tem 45% do total queimado. Então, os valores são diferentes, as métricas são diferentes e as blockchains são diferentes. E isso só cria desconfiança na comunidade. A pergunta que fica aqui no vídeo é exatamente essa. Por que, desenvolvedor, você está solicitando queimar 54 trilhões de tokens na rede Ethereum? E por que você não queima os 54 trilhões na rede BSC Binance Smart Chain? Fica aqui a minha pergunta, que é da comunidade como um todo. A maioria esmagadeira da comunidade quer essa resposta. Se você gostou desse vídeo, você comenta, curte, compartilha, faz um movimento aqui no canal para que o algoritmo do YouTube entenda esse vídeo como relevante e disponibilize esse vídeo para mais pessoas. Se não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade, se inscreve, ative a notificação, ative o sininho para você receber os conteúdos sempre que forem postados aqui. Me deixa aqui a sua resposta. É muito importante que você participe. Aqui embaixo escreva hashtag queimavinancesmartchain. Hashtag queimabsc. Quem sabe com um movimento intenso nesse vídeo, esse vídeo também chega ao desenvolvedor para ele entender que nós, da comunidade Baby Doge no Brasil, queremos que queime na carteira BSC. Já que foi perguntado no Twitter oficial aqui, eu faço a mesma pergunta para você. Deixa aqui embaixo sua resposta. Vamos fazer um movimento nesse vídeo, vamos compartilhar esse vídeo o máximo possível para que esse vídeo viralize e chegue aos desenvolvedores para eles perceberem como nós, investidores de Baby Doge aqui no Brasil, estamos insatisfeitos com a possibilidade da queima na rede etérea. É um prazer fazer conteúdo para você. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Grato pela aliança, grato que você está aí do outro lado, me emprestando o seu tempo, que é o seu bem mais precioso. Quem sabe o desenvolvedor muda de ideia, quem sabe é um blefe para ele perceber, para ele testar a força da comunidade e ele realmente queime em Binance Smart Chain, que é a nossa grande pedida. O desenvolvedor abriu uma outra votação. A reflexão, ao invés de ser distribuída para os detentores de tokens, esses 5% automaticamente serão queimados. Vai facilitar a diminuição do supply. É uma ideia interessante. A comunidade está votando. Nesse momento, a votação da comunidade é para que a reflexão de 5% continue sendo distribuída para os holders. Então é isso. Foi um prazer estar aqui com você nesse vídeo. Espero que você tenha gostado. E, novamente, eu venho pedir a sua participação. Compartilhe esse vídeo o máximo que você puder para viralizar esse conteúdo para, quem sabe, o desenvolvedor perceber que ele não está caminhando na direção da comunidade, que a comunidade está bem chateada e que ele desista da queima em Ether e passe a queimar na rede BSC Binance Smart Chain. A gente se vê na jornada. Tchau, tchau. Tchau.